Galera, começando o vídeo aqui no canal, dá vídeo até assinar em Galera, vai deixando seu like, inscrever no canal Ativa o sininho pra receber a notificação Galera, se liga Como é da Sheila Bela V Novo, Pérola Show Galera, só a carreta que eu não encontrei aqui não tem da nova, que é Sheila Bela V, né A lumeira também, né Mas é a antiga, galera, é a da antiga Então bora pro vídeo Pérola Show aí, ó Aqui então Vamos que vai agora Vai deixando seu like, inscrevendo no canal Já estamos carregados com aquela fruta, beleza Estamos carregados com aquela frutinha Vamos ali pro Celso de Lages Celso de Lages, espera a gente, viu Já vamos ali, carregar de repolho Repolhozinho, né Fazer aquela salarinha Positiva Aqui, mano Ei, pensei que agora já passou a Sheila Bela V Já assiste nosso vídeo Ei, esse top Se ela assistisse nosso vídeo Isso é top Bixa, não é bom de subida, viu Aqui, mano 2 horas da tarde Não vou correr, porque o Celso não vai tá perdendo a mão Eu freio porque eu tô tava no pé de breque Saiu aqui, pé de breque Então já vamos nessa, galera Saiu aqui de Curitiba agora Curitiba ficando retrovisor O palco do momento vai ser Lages, Santa Catarina O palco do momento vai ser Lages, Santa Catarina Fazer aqui o retorno Começar as curvinhas perigosas Opa, opa, opa O que que foi isso, galera? Ah, você tá doido bem nesse vídeo logo, cara Quase tomando pérola show Vou pausar rapidinho aqui, galera Já volto com vocês, beleza? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau